Música 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 Vamos ver agora, hein, mano Música Vem perder comigo Vem perder comigo Nossa, agora eu tô no time de um camper Vem perder comigo Qual que é esse modo aqui de jogo que eu nem sei, véi O estrategista tá aí Também mata-mata? Vambora, então Ó, essa pessoa lá, véi Vamos lá com ela Impressionante isso, né Mano, eu vou perder, mas vou perder Pera, o Ricardo tava se mexendo antes Que todo mundo do Chapeco, velho Ah, mas aí... Caramba, véi, olha esse Ricardo aí, mano Boa! Que isso, véi Nem sair direito do bagulho, esse Ricardo vem metendo bala Não tem condições Vamos pausar esse Ricardo aí, galera Vamos pausar esse Ricardo aí, não vamos deixar isso assim, não Vambora Que isso, doidão Que isso, que isso, que isso Sem stress, galera Sem stress Nossa, o Alisson de... Ó, Alisson tava de costa e agachado, doido Rolando Pô... Caralho, três e nem reforço Nossa Caralho, ó o Alisson ali, véi Mete bala nele, pô Você encerrou minha sequência Beleza, o Alisson foi Boa, time Boa, 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 time Boa, time Vai, 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 vai Cuidado com o thumb, galera Que mané thumb aqui, eu queria matar Ai, caralho Caralho, não matei nenhum Tem um aqui Tem um aqui Aqui nas costas aqui, viado Ai, véi Como é que você pulou de uma mira pra um Para, 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 para Não foi eu não, não foi eu te matei não Foi uma orelha Ah, não, véi, mas você não morreu pra mim, ele como? Uh, caralho, viado As costas aí, RD Ai Que merda, cara Tô de pistolete, hein Nossa senhora, como assim, véi Ah, o Alisson, achei que era... Mano, que cachorro chato, véi Ai, caralho O Alisson tá invadindo mesmo, mano Tô, tô indo Caramba, véi, esse cara tá vindo pesado, mano Tem um na lateral aí, tem um na lateral aí, véi Tem um na lateral aí, véi Tem um na lateral aí, mano Vambora, vambora, vambora Vamos lançar, vamos lançar Ah, tava recarregando, mano Toma, também, filho Morri, mas eu te matei, viado O cara pegou o colete, velho O meu parou de atirar Ai, ai Ah, tem todo mundo aqui Mano, esse Ricardo, ele tem uma mira no cavalo Toma Mano, matei, velho Quem me matou? Pô, o Leo Gamer também Que isso, eu já... Aí, velho Nossa, que balinha, chapa Porra, velho Nossa, velho Só mira na cabeça, velho Mano, na moral, o RD O RD é desgramado, velho É desgramado, velho Como assim? Vambora, vambora Pô, não dá pra te matar, porra Ah Morri, cara Sem controle Ai, ai Toma, Marlos Eu peguei você, viado Vem comigo Vem comigo Aqui, ó Ai, boa Nossa, matei, velho Nossa, mano Cuidado, vai, time Vai, time Boa, boa Boa Nossa, o Yulker Que isso O cara é Yulker Ah, mano Vai, Morri Nossa senhora Eu fui voltar pra pegar o cara Já tinha três aí Pô, mano Esse Ricardo nem me vê Ele já me mete bala esse vacilão, velho Ah, mano Vamos, time Vamos Ai, ai Tá de controle, Lucão? Eu tô Ah, por isso, pô É mais fácil Eu acredito no meu time, velho É mais fácil Caramba Nossa, alguém girou ali Do TJ igual um bicho piruleta Que isso, pô Muito rápido TJ Olha isso, mano Me matou Caramba, velho Eu fiz a cabança Nossa senhora Ricardo Vou jogar outra arma Pra ver se é melhor A arma da Twitch Olha Olha isso, mano Que merda, velho Ué, você virou Pião pra ficar girando, caralho Que isso Virou pião pra ficar girando essa porra aí, viado Ah, que isso Vem, TJ Vem rodando na minha frente aqui pra você ver igual um pião Vem Vem rodando igual um pião aqui, TJ Ah, tô recarregando, velho Tô de ouro que eu vou recarregar o barco Ah, velho, cara tá nas costas, mano Que, uma oreca? A porra Eu não tava mirando nele, viado Mata esse viado, esse Ricardo aí, mano Matei, morri, mano Ele Vem, velho Você não tem como você matar ele sem ele te matar, velho Putz que pariu Quem? O Ricardo Ele já é não, velho Olha lá, eu mato ele e me mata, velho Mod menu, joga pra caralho Ah, olha isso Esse mod menu tá foda mesmo Eu mato ele e me mata na mesma hora, velho Nossa, mano, eu tô recarregando Eu tenho a piedade de minha alma Ah, velho É muito saber que tá carregando Léo tá escondido ali, hein Léo tá escondido ali, hein Ah, velho Nossa, que belo, o Ricardo O Ricardo é brabo demais, né Porra Caralho, eu não perdoe Eu não perdoe, mano Eu não perdoe também, não Nossa, ele enfileirou nós dois, velho Nossa, CRT Eita porra Vem, TJ Vem Vem, TJ Vem, TJ Ai, caralho Ai, filha da mãe Ficou com o disco de vida aí Caralho A Thumb, né, viado Eu fiquei com 100%, velho Caralho, você tava vivo ainda Tava com proteção, quer dizer O Ricardo, o Ricardo é incrível, pô, esse cara aí Para, chapagos, para Não fui eu não, fui eu não, fui eu não, viado Vem, vem, vem girando Eu já falei, ficar girando na minha frente aqui não dá, mano Velho, esse spawn aí do lado é muito traiçoeiro, velho É muito mesmo, esse cara nasce aqui, velho Então mesmo, por favor Mas é a primeira vez que acontece isso comigo Tá doido, você me matou a outra vez ali também Ai, os cara todo aqui Eu tava correndo, agora é spawnar atrás de você, hein Mano, esse Ricardo, ele deve ter controlo e tudo Ah, o Ricardo, pegou geral ali, mano Que isso, mano Ah, nasceu atrás da gente de novo O Ricardo veio pelas costas aí, contra tu Ai, ai, olha isso aqui Ai, que droga, velho Que merda, mano Eu tava jogando com o Ilker, velho Que merda Caraca Corre não, moleque Eu tava passando do tonel aqui Tem essa no map e no cover, velho Vem, malandrar Vai, Lucão Depois fala de mim, tá de hack De hack o quê, doido? Aquilo ali é porque você rolou, eu rolei depois Ah, é Aí deu certo, entendeu? Pera aí, RD, ó Você tá vindo lá, RD, ó Você tá vindo lá, RD Mano, eu tô jogando teclado e mouse, velho Teclado e mouse, mano Olha aí, velho Ah, Lucão, eu não tô com o HF Mano, vamos pegar esse cara aí, velho Não me empurra não, seus viado Peguei, pelo menos um eu peguei Caralho, alguém ficava me empurrando ali, pô Eu vi do céu aí, RD Eu vi do céu aí, RD Era o Seu que tava me empurrando? Ai É, porque eu tava tentando pegar a cor, velho Nossa Ah, olha isso, mano Velho, eu nem nasci direito já morri O bagulho é louco, TJ Vai, 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 vai O cara tá de morte mesmo, não temos controle, não Aos costas, TJ, cuidado Ah, mano, estamos de lado, vem de frente, Lucão Não, moleque, tomou tiro na cabeça e não morreu, velho De controle você não... Ah, para, para Cala a boca, lápis Cala a boca, lápis Para, Ricardo Para, para O HF fica reclamando de controle, se essa época já passou já, mano Ah, RD me viu, mano Mano, esse Ricardo, pelo amor de Deus, nele Ai, ai O cara não toma tiro, velho Ah, para E agora? Que que você vai falar? Não, eu rolei de novo, velho Ah, rolou Ficou em pé pra mim, doido HAT Pode colocar no título, não é, RD? É, coloca no título Cuidado, Lucão Cuidado, Lucão Aí tem, Lucão, cuidado Me acusaram de usar hack? Pode colocar, pode colocar Aí, ó, quer ver, mano, tá de novo? Ah, qual é, mano? Qual é, RD? Preciso de vida, mano Tô na volta aí, Ricardo Aí, na moral Ah, mano, na moral, velho Tô tirando em um, aparece em outro Olha a tropa A minha equipe, né, RD? Na moral, esse Ricardo O cara me mata, eu rolando, velho Esse Ricardo aí, ele tá Vai me forçar a colocar meu traje, mano Nossa, velho O traje que você disse que não dá nada É, o traje que disse que não dá nada Eita, tropecei no papo do dedo Vai me forçar pra me soltar O traje Aqui no meio, aqui no meio, ó Nossa Sai fora, lá Através da parede Ixi, me matou Nossa, eu matou no convite três vezes E aí, PJ? E aí, malandragem? Vambora, RD Vem te malando esses malucos, RD Ai, 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 ai Vambora, RD Forra, não morre Já era, mano Caralho, já era Tá foda, RD, tá foda, mano Ela não morre, mano Sai do cover Vai lá, vai lá Sai do cover Agora foi o ar Peraí, Wilker Vou matar esses caras aí, Wilker Peraí Esse aqui foi um verdadeiro massacre E no X1 Só o Lax mandando o X1 Que isso, velho O Ricardo do Morro tem uma coisa Uhul Vai, TJ Ficou bestão essa carinha, hein, mano Morrer pro Lax dá uma tristeza Ah, velho Tem duas balas Trocou o kill, velho O bagulho tudo rosa aqui, velho Hack, TJ Tá de hack, é? Eu baixei o arquivo aí, mano Eu baixei o arquivo aí, mano Eu te mandei? Que vagabundo Levei todo mundo Mataram mais uma vez Uhul Mas não ganhamos Mas eu matei Não ganhamos Não ganhamos Ai, tio O bagulho foi tenso agora, hein, mano Uhul Mano Pelo amor de Deus Por diferença de uma kill de novo Quer ver? Vamo ver, vamo ver quantos kills deu Vamo ver Mas eu quero ver, mano Se for, não é possível, velho Na moral, vou apelar pro traje de novo, mano Vamo ver Nossa, 52 Matei 35, velho Matei 46 Matei 46 Matei 46 Matei 46 Vai matar Matei 46 Matei 46 Tchau.